Receivando o seu carro de ferro de nada além de Heather Knight, como foi aquele momento para você? É um momento muito importante, assim como quando eu recebi o meu boné pelo Brasil, é uma realização pessoal, e poder estar ali junto com a Heather Knight e ela me entregando o boné significa muito, muito para mim. Foi um momento muito especial quando ela estava recebendo o seu cap, e receber o seu cap através das mãos de Heather Knight significa muito para ela. Ela foi perdida por palavras, você viu isso, sim. Essa partida de dança brasileira após o jogo, certamente parece ser um momento divertido. Então, qual é a história atrás dessa? Também, é uma foto do México. Acho que é uma experiência incrível. Quanto... Ai... Estou travando. Se quiser falar, pode falar. Não sei. Foi sua experiência em México, foi um momento incrível. Ela, novamente, perdeu suas palavras um pouco. Eu acho que como o time, acho que é uma experiência incrível para a gente, de poder estar celebrando junto, estar podendo... como uma equipe, foi um momento que foi muito importante para a gente, poder estar juntos, poder celebrar juntos. Foi uma unidade muito forte naquela época, sim. Não naquela época, naquele torneio especialmente. Tão pessoas incríveis. Tão pessoas incríveis. E... Nossa, uma sensação maravilhosa para poder estar ali com elas, estar podendo... e... 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 tipo... está vendo... e... a gente... Nossa senhora... Está vendo. Não, não. Foi uma sensação maravilhosa para... É uma coisa incrível com sensacionalistas, de poder mostrar essa experiência com essas garotas, é algo que a gente nunca vai esquecer. Foi um bom momento. Você investiu para que o meu caminho precise de 40 anos, no sentido de crescimento para a gente, care se investiu na sua vida. Não tem mais alguma coisa aqui. Inscreva-se no canal.